Isso ou Aquilo Games? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. No jogo de hoje, vocês devem escolher a melhor surpresa. As imagens são ilustrativas. Ah, e se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. Olá, pessoal! Mais um jogo divertido! Qual caixa você escolhe? Vermelha, amarela ou verde? Eu escolhi a vermelha, mas não sei se gostei muito, não. O jogo de hoje é escolha a melhor surpresa. Então todas as surpresas vão ser boas, mas você deve escolher a melhor. Esses carros estão lindos, mas eu não gostei tanto assim do amarelo. O vermelho está incrível, não? Jogue com um amigo. Fica mais divertido quando vocês competem entre si. Uau! E aí, qual dessas casas vocês mais gostaram? Nossa, mas que bagunça é essa de tinta colorida? O que será que vocês aprontaram? Ah, estavam pintando os cabelos. Olha que legal! Coloque o seu nome aqui nos comentários com a hashtag jogando com a Dai que eu vou responder a vocês. As bicicletas parecem tudo iguais, mas eu amei essa amarela. Está um pouco diferente. E essa caixa melada de doce? O que será que é? Que delícia! Eu adoro macarons! Chame o papai e a mamãe para vir jogar também. Eu vou escolher a caixa vermelha. Nossa, que bolsa incrível! Vocês gostaram dessa surpresa? Se vocês gostam de revelar surpresas aqui comigo, não esqueçam de deixar o like. Eu escolhi a caixa amarela e essa cadeira está demais! Eu adorei! Loja de tecido enviando caixas? O que será? Uau, olha esses vestidos que incrível! Eu amei! Vocês gostaram? Dessa vez vou escolher o verde. Muitas surpresas bonitas estão no verde. Eu não disse? Que fone irado! Vocês gostaram? Me conta aí, vocês estão gostando das suas surpresas? Eu vou escolher a caixa vermelha dessa vez. Uau, nossa, que moto demais! Eu adorei demais! Essa caixa amarela está muito legal. Olha a estrelinha que linda! Mas quando o assunto é casa, não sei se gosto muito do amarelo. O vermelho está incrível! Escolha a cor que é sua cor favorita. Eu vou escolher a vermelha dessa vez. Muito lindo mesmo! Eu amei esse conjunto! Qual cor você mais gostou? Eu adoro uma boa caixa com artigos de luxo. O que será que tem dentro dessa? Vou escolher a amarela. Nossa, pega esse tênis! Que irado! Eu adorei! Vocês gostaram? Não esqueça de me contar aqui nos comentários se vocês estão escolhendo as melhores surpresas. Eu escolhi a caixa amarela. E olha que unha mais lindinha! Essas caixinhas de hoje não estão muito lindas! Eu adorei! Vou escolher a vermelha! Nossa! Olha que chique! Qual você mais gostou? Está um pouco frio por aqui! Como que eu posso me aquecer? E tem casacos mais estilosos que estes! Eu amei! Eu amei! Se vocês estão amando jogar aqui comigo, não esqueça de deixar o like e se inscrever! Vou escolher a caixa verde! Olha esse quarto gamer! Ah, gente! Fala! Não é incrível? Vou escolher a caixinha amarela dessa vez! E você? Nossa! Eu realmente gostei mais do bolo da estrelinha! Eu adoro jogar aqui com vocês! Vocês gostam de jogar aqui comigo? Vou escolher a caixa verde! Que esquisito essa sala! Não sei se eu gostei, não! A sala amarela e vermelha estão bem mais bonitas! Então, dessa vez, vou escolher a caixa verde! Aí sim! Que reloginho mais bonito! Vocês gostam de brincar? Eu adoro brincar! Tanto de patins, de bicicleta... Qual é a sua brincadeira favorita? Esses patins estão bem legais! Eu amei! Você ainda quer escolher mais surpresas? Então, vamos jogar! Vou escolher a caixa vermelha! E você? Nossa! Que maquiagem incrível! Qual você mais gostou? Produtos da Apple! Escolhe a sua caixa favorita! Que demais! Vocês gostaram? Qual foi a sua cor favorita? Tipo... Eu vou escolher! Que maquiagem incrível! E você gostaria que eu gostaria? Eu gostaria que eu gostaria de servir! Que maquiagem muito legal! Eu gostaria de ir lá! Que maquiagem... de beber água. Se eu tivesse um copinho assim seria muito divertido lembrar de beber água. E você, gostou dessa surpresa? Última chance de revelar uma surpresa. Vou escolher a caixa vermelha. E você? Olha, eu escolhi o Mario. E você, você gostou desse vídeo? Então foi isso pessoal, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você também pode assistir outros vídeos do canal. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!